Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Olá, pessoal! Espero que todos vocês estejam bem. E na aula de hoje, nós vamos fazer uma breve revisão do conteúdo que a gente trabalhou até aqui, seja aquelas aulas que a gente teve presencialmente lá na escola, antes do isolamento, e os conteúdos que a gente também viu através dos canais digitais durante o isolamento. Neste período da filosofia, nós estamos vendo e analisando em alguns pensadores a questão da ética e da moral. E a ética é a reflexão que nós fizemos, que investiga temas ligados à vida social, e aí vem a moral com as suas normas, que dirige as ações humanas. E que é necessário, então, um agir correto. Como que nós podemos fazer isso? É necessário, por exemplo, agir corretamente mesmo estando sozinhos? Então, começamos lá com Sócrates, falando que o ser é dotado de uma natureza racional, e esta natureza racional, ela é o bem. E aí partimos da virtude, da justiça e do autocontrole, que para Sócrates era o que delineava a vida moral das pessoas, a conduta correta para se alcançar o bem, que no final era a felicidade. Depois de Sócrates, nós entramos também com Platão, que vai tratar desta mesma possibilidade, trazendo a questão do bem também, para encontrarmos a felicidade e para vivermos bem. Entramos em Aristóteles, que vai trazer a eudaimonia, a mediania e a virtude como meio termo para alcançarmos esta conduta do viver bem no nosso cotidiano. Depois, vimos com Antístenes a autarquia, a ataraxia e a apatia, ou seja, suportar a dor e o sofrimento para alcançar o bem maior, que era a felicidade. Nesse mesmo período, então, tivemos o cinismo, que foi uma escola, e aí vimos Diógenes e os estoicos. Depois, com Epicuro, onde se tratava os epicuristas, e eram mais de um Epicuro, funda a ideia, a corrente filosófica, mas tem outros filósofos que também tratam desse mesmo tema, que defendem que a gente precisa evitar a dor e o sofrimento para alcançar este bem maior, que seria a felicidade. E aí nós entramos agora, então, num outro período que nós não tínhamos visto ainda, e que eu vou passar agora e já vai ficar também como revisão. Agostinho de Ipona, ou Santo Agostinho, a mesma pessoa, foi um bispo da Igreja Católica e é quem organiza a filosofia cristã. E ele vai, então, trazer a vontade, o livre-arbítrio e a graça para viver esta ideia de moral enquanto conduta ou regra para a gente viver socialmente. Então, Santo Agostinho vai dizer que o mal acontece pelo livre-arbítrio, ou seja, pela escolha das pessoas. Que nós, que Deus, deu às pessoas a possibilidade do livre-arbítrio, da escolha por si só. E que esta escolha, a partir do ser humano, é que traz o mal. E que esse mal só vai ser reparado através da graça de Deus. Ou seja, é Deus quem vai libertar as pessoas deste mal. Em seguida vem Tomás de Aquino, também um santo da Igreja Católica, e que também organiza a filosofia cristã depois de Santo Agostinho, alguns séculos depois, ele também. E aí ele vai dizer que somente através da beatitude, ou seja, da contemplação de Deus, é que nós vamos poder viver bem e alcançar este bem maior, ou esta felicidade tranquila. Depois, em seguida, nós temos Maquiavel, que vai pensar essa ideia de moral através das más paixões. Ele que vai trazer a moral pública e a moral privada, dizendo que a moral pública, a partir da política, é aquilo que a gente tem no âmbito social. E a moral privada é aquilo que parte do indivíduo. Então, como que se organiza tudo isso em nossa vida diária? Na mesma tendência de Maquiavel, vem Descartes com a sua moral provisória, ou seja, esta moral provisória é um caminho para a moral perfeita. E ele elenca cinco regras para se chegar a esta moral perfeita, que é através de um controle racional. Depois, Baruch de Espinoza, que vai dizer que as paixões, elas não são boas nem más, mas que têm as paixões boas que fortalecem esta moral, esta conduta, este viver bem no dia a dia socialmente. Depois, então, com Rousseau, que vai dizer que o sentimento é o caminho para a interioridade e para se alcançar este bem, este momento, esse viver bem com as outras pessoas e consigo mesmo. E David Hume, então, que entende que as paixões e não a razão são os fundamentos da ação humana, que o agir humano seria motivado por impulsos e sentimentos e não por princípios racionais. Então, que esses sentimentos é que vão organizar a nossa vida social, ou seja, esta moral, a moral, que são as normas, as regras de conduta para a gente viver socialmente. E a ética, que é a reflexão que nós fizemos destas regras de conduta. Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!